3, 2... Olá, eu sou a segunda princesa da 39ª Oktoberfest, Jaqueline Imich Nihals. Estou aqui para convidar a todos para a Oktoberfest de 2017. Quero ressaltar a Oktoberfest que começará neste sábado no dia 7 de outubro em linha Presidente Beckham. E também o encerramento no dia 22. Olá, eu sou a Jennifer Schmitz de Borba, primeira princesa da 39ª Oktoberfest de Itapiranga. Estou aqui para salientar a programação que acontecerá na cidade dos dias 9 ao dia 15. Este ano, na edição de número 39, a programação da Oktoberfest visa abranger todas as faixas etárias. Desde jovens, crianças, adultos e até mesmo os idosos. Todos serão bem acolhidos na cidade de Itapiranga. Olá, sou Carolina Schlichmann, rainha da 39ª Oktoberfest de Itapiranga. E estou aqui para convidar a todos para participar da 39ª edição da Oktoberfest que começa neste sábado em linha Presidente Becker no Berço Nacional. E se estende do dia 9 ao dia 15 com uma programação diferenciada feita especialmente para você com muito carinho. E se encerra oficialmente no dia 22 de outubro em linha Presidente Becker. Itapiranga espera por vocês! Vem cantar! Vem dançar! Vem se divertir! Itapiranga te espera! Vem para o Oktoberfest! Vem para Itapiranga! A Entrose! Vem para Itapiranga! Vem para Itapiranga! Vem para Itapiranga! Vem para Itapiranga! Tchau.